Jean-Claude Van Damme, um presidiano e fuga detonando tudo o que vê pela frente. Pela primeira vez na televisão, vencer ou morrer. Hoje, depois da reapresentação de Sangue do Meu Sangue, na cesta no cinema. Este filme, você não pode perder. Judite Teresinha, secretária da cidade de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Luísa Vietchelli Polina, dona de casa, moradora da cidade de Concórdia, Santa Catarina. Quanto você ganhou? 150 mil reais. 150 mil reais? Elas ganharam 150 mil reais na Telecena. Compre a sua. Eu cuido da minha pele com o que há de mais delicado. O novo Palmolive deixa uma sensação de suavidade. É um cuidado gostoso, natural. Palmolive combinou ingredientes naturais com um novo e agradável perfume. E criou os novos sabonetes Palmolive. Com um formato bem delicado. Palmolive deixa a minha pele mais suave. Eu posso sentir. Fique ligado. Cinema em Casa. Volta já. Você tem mil razões para assistir Razão de Viver. Esta é uma delas. Júnior. Ela vive sob o signo da liberdade. Liberdade é uma calça jeans e um pé na estrada. Razão de Viver. Estreia segunda, dia 6 de maio. Agora em vídeo, o duelo mais eletricante do ano. Sylvester Stallone. Antônio Bandeiras. Assassinos. Peça na sua locadora. Atenção, pessoal. Sabe quanto vai custar o seu apartamento aqui em Jandira, no Residencial Vale Verde? Só R$ 230,00 por mês. Isso mesmo. R$ 230,00 por mês é menor do que um aluguel. Apartamentos, dois dormitórios, duas piscinas com muito lazer. Tudo isso em um condomínio fechado com total segurança. Vem achar reservar o seu. Informações ao lado da estação de Jandira ou pelo telefone 5771233. Realização Roma. Vendas GDL. Esta é a sua chance. Quando tudo acaba em festa. Querido, você não acha que você já bebeu demais pra dirigir? Quem, eu? É, você. Valeu. Quando a festa acaba. Querido, você não acha que você já bebeu demais pra dirigir? Quem, eu? Você. Chega o meu. Quem tá cheio de álcool é o Carlos. Álcool e direção não combinam. Se você bebeu mais de duas doses, não dirija. Passe a direção a uma pessoa que não tenha bebido. Viver, ainda é a melhor folia. Quem perder o Topa Tudo por Dinheiro, vai perder as melhores brincadeiras da televisão. Topa Tudo por Dinheiro. Domingo, a partir das nove da noite. Cazaquistão. Ásia Central. A Aurora 2 aqui é do controle. Estamos copiando você em 5 por 5. Na linha negra para o ponto Char. Fiquem a postos para abrir a janela. A Aurora 2 copia em 5. Puxa, eles são persistentes. Não é, Francesca? Nós temos os dados da aproximação deles. Eles estão vindo do leste. Devemos iniciar a sequência de energia? Desde que eles deem o primeiro passo. Temos um bom contato, senhor. Em curso, em direção ao alvo. Vai lhes contar tudo? Não. Há postos para desengatar em SGP. O que acha de dar uma olhada no Aurora 1? Lord, essa não é a missão. Ligaram em SGP. Trancando. Iniciando sequência de energia em 5, 4, 3... bridal. Persecão, ela é a milk e elevaffalista. A água em 6. P Dasem 4. medalam.